A receita que eu vou ensinar hoje pra vocês, todo mundo que eu conheço me pergunta como é que faz. Então hoje eu vou ensinar pra vocês um clássico, que é uma maionese, é uma receita muito fácil de fazer, mas cada um faz de um jeito. Hoje eu vou ensinar pra vocês um jeito muito bacana e fica delicioso. Além disso, tem essas batatas aqui, gente, que é tão fácil de fazer. A gente quase não faz, mas tem batata que fica melhor que carne. Então essa aqui é uma delas. Vamos pra receita, deixa like, se inscreve no canal, compartilha essa receita aqui com seu amigo, seu familiar que ama batata. Com certeza ele vai fazer pra você quando você for na casa dele. Agora vamos aprender. Hoje nós vamos preparar batatas assadas. Ah, Lu, é tão fácil essa batata. É mesmo, né, gente? Às vezes a gente não acha de bobeira, né? E fica tão gostoso. Tem batata assada que fica melhor que carne. Então a receita é rápida e fácil. Você vai pegar duas batatas grandes, ó, aí você vai cortar em cruz e depois fatiar em seis partes. Igual pra isso aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai botar aqui no refratário. E em cima dessas batatas você vai pôr sal. Pode ser uma pitadinha de sal pra cada fatinha. Não precisa deixar muito salgado não, viu, gente? Ó. Eu não quero que a batata perca a característica, o gosto de batata. Então vai ser bem simplesinho aqui, ó. Uma pitadinha de páprica também. Eu tô usando a páprica doce. Porque se você usar a páprica defumada, ela é ardida. E pode ser que as crianças não gostem muito. E pimenta do reino, pimenta rosa e pimenta branca, que é um mix de pimenta que eu tenho aqui em casa. Essa receita é fácil demais, gente. Em um minutinho você faz. Agora aqui você vai regar com azeite. Fiozinho de azeite também. Agora a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido numa temperatura de 180 graus por 10 minutos. Vou levar pra assar de 30 a 40 minutos. Vai depender da potência do seu forno, tá bom? Quando ela estiver bem macia e douradinha por cima, é porque está boa. E também, gente, tem outro detalhe. A sua casa vai ficar com cheiro de batata assada. Não tem como errar. Já volto. Enquanto as batatas estão assando, e, gente, vocês viram que a receita não dá trabalho nenhum? Eu vou passar pra vocês aqui um molho que todo mundo quer aprender. Todo mundo me chama Lu, me ensina aquela maionese que você faz pra comer com batata na sua casa. Então vou ensinar. A receita é muito simples, fácil de fazer. Não tem erro não, ó. Aqui no liquidificador, você vai começar colocando dois ovos. Esse ovo aqui foi um ovo cozido na água por 5 minutos. Aí a gente vai colocar aqui o meu segredinho. um alho. Só que eu não coloco o alho como todo mundo coloca. Eu frito o dentinho de alho, ó. Coloco ele em duas colheres de sopa de azeite ou de óleo e frito. Assim, além de ficar muito saboroso, não tem aquela picância que deixa a nossa boca com gosto de alho. Suco de um limão espremido. É um limão, mas eu não gosto muito azeite. Então eu ponho meio. Aí você põe meio e experimenta. Se precisar, você põe mais. Um punhadinho assim, ó, que dá uma colher de sopa de salsinha ou cebolinha. Também fica bom. Uma colher de chá de sal. Não exagera no sal. Senão não fica bom. Fica muito salgado. E mais um segredinho aqui, gente. É o creme de leite bem gelado. Pode ser leite também, tá? Ou leite ou creme de leite 200ml bem gelado. Eu tô fazendo com creme de leite, ó. Vou ter até nessa canequinha aqui, gente. Essa caneca gela mais. Essa caneca aqui, gente, só me pegar ela eu já lembro da minha avó. Minha avó Leu é mãe da minha mãe materna. Minha avó materna, né? Quero dizer. E ela, gente, ninguém podia tomar água na caneca dela. Então, sempre que eu pego essa canequinha, eu lembro da minha avó, Dona Leu. Vamos lá? Vamos bater? E aqui, gente, é assim, ó. O óleo é pra dar o ponto. Como que esse óleo vai dar o ponto? Esse meu liquidificador aqui, ó, ele tem esse furinho. Tá vendo aqui, ó? Um furinho dosador. Mas não sei se em todos tem. Aí, se não tiver, tem aquela tampinha. Então, você vai tirar a tampinha e vai fazer igual eu vou fazer aqui. Vai colocando o óleo aos poucos, vai derramando aqui, batendo. Na hora que travar um pouquinho o liquidificador, na hora que você vê que ficou uma consistência de mousse, é porque tá pronto. Tá bom, senão vai queimar meu liquidificador. Ó. Olha aqui, ó. Olha que consistência. Isso aqui você vai colocar na geladeira e ele vai ficar bem durinho, bem durinho mesmo. Se você bater, 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 e não travar, aí você pode colocar um pouquinho mais de limão, tá? Que é pra ficar assim, ó, nessa consistência, ó. Olha que lindas que ficaram as nossas batatas. Agora, a gente vai colocar aqui, a gente vai servir, né, ó. Apresentação é tudo, olha. Que charme. Você joga umas folhinhas de salsa, folhinha verde que você gostar aí, e por cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o quanto rende também, ó. Já ficou muito firme, olha. Ó. Essa aqui você pode guardar na geladeira tampadinho por até 3, 4 dias, viu? Que não estraga, gente. O ovo cozidinho, o creme de leite bem geladinho. Agora chegou a melhor hora. Vamos experimentar. Hum. Hum. Ó. Hum. Sente essa crocância, peraí. Olha. Olha esse creme. Ó. Atenção. Começou. Hum. Acabou com todo o meu repertório de palavras deliciosas, gente. É sensacional. Pode fazer. Depois você vai voltar aqui e vai falar, Lu, você tinha razão. É melhor que carne. Não sai do vídeo, porque tem... Tem a pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Façam, gente, que essa aqui, ó. Tenho certeza que não sobra. E a pitadinha do evangelho hoje é a primeira João 5, 4 e 5. E diz assim. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você crê? Deus tem um propósito em nossas vidas. Foi por isso que ele mandou o Filho dele aqui pra essa terra. Pra morrer por nossos pecados. E pra morrer morte de cruz, meus amores. Amém? Digita aqui. Amém, Lu. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Meus amores, estou muito feliz em anunciar aqui uma parceria top com a loja Mundo Vem. Que é uma loja especializada em utensílios domésticos de alta qualidade. Usando o código Luciana15 no checkout, você ganha 15% de desconto em todas as suas compras. Isso mesmo, 15% de desconto. Mas corra que essa oferta é por tempo limitado. Clica no link aqui embaixo e confira todos os produtos da loja Mundo Vem.